Está chegando a hora! Os novos cenários da Record TV Goiás já estão sendo montados. O trabalho por aqui está a todo vapor e você, telespectador, vai se surpreender. E aqui no Classroom da Record TV Goiás estão sendo montados sete cenários que vão impressionar você, telespectador. Em cada cantinho você vai ver o que há de mais moderno, de mais novo na televisão. Tudo isso foi desenvolvido em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e trazido aqui para a Goiânia em três caminhões. São mais de duas toneladas de equipamentos. E agora tudo está sendo montado pela mesma empresa que montou e desenvolveu os cenários de São Paulo, do Rio de Janeiro e a Record TV Goiás. Seguindo o padrão da rede e impressionando você, telespectador, como por exemplo, com esse video wall de 200 polegadas, como você nunca viu antes aqui em Goiás. Está aqui tudo de mais moderno, a Record está investindo muito, temos iluminação toda de LED, vai ter várias novidades para o telespectador. Cenários tão lindos e modernos merecem uma visão diferenciada. Do alto, uma grua vai ser montada aqui no meio e vai transmitir todos os jornais com um ângulo incrível. Vai mostrar a grandiosidade do nosso parque cenográfico. As pessoas de casa vão poder ver com riqueza de detalhes todos os cenários que foram feitos de maneira ampla. Ou seja, a Record TV Goiás tem investido pesado em tecnologia, em equipamentos de ponta. E a grua vem para agregar também e trazer mais dinamismo para os nossos telejornais. São mais de 30 pessoas só aqui trabalhando na montagem. E tudo está sendo feito com muito carinho, pensando em você, telespectador. É uma casa nova, as pessoas vão ter uma nova percepção, um novo conceito de assistir televisão aqui no estado de Goiás. Não só a questão da beleza, mas também a interatividade, cria-se um novo conceito de jornalismo, as matérias, a forma de se comunicar. Então tudo isso é uma mudança muito grande e que o telespectador vai sentir essa diferença. Vai sentir mais próximo da Record, vai sentir o apresentador mais próximo dele, vai poder conversar com o apresentador. Então isso vai ser muito positivo para a gente, porque é o que nós queremos, ter o telespectador cada vez mais participando de tudo que é feito pela Record e na Record.